Oi gente, estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre as guias, as coleiras e os peitorais que o Hulk e a Gaia estão usando. Você sempre vê o Instagram Rosa e Blue e o Instagram Hulk Underline Golden e vêem eles usando o tal do peitoral antipuxão. Me perguntam tanto que a gente resolveu vender lá no site, no www.roseblue.com.br e hoje nesse vídeo a gente vai explicar para vocês como usar nos cães. Vou mostrar para vocês o kit que eu estou usando no Hulk. Eu estou usando nele a coleira. A Fernanda me deu a dica de deixar eles com a coleira de pescoço. Está apertada, vou abrir. Gente, é muito fácil o ajuste, a regulagem. E realmente a gente só usa o que é fácil, se for difícil esquece. O Hulk e a Gaia usam essa coleira de pescoço tamanho G. E ela tem uma tranca aqui de segurança, que a gente só puxa para trás. A gente usa o tamanho G porque tem um bom ajuste. O que eu faço, gente? Eu não prendo a guia aqui no pescoço. Eu uso isso aqui para em casa ou se eu estou na rua, vem um cão. Mostra que é mais agressivo. Eu quero conter um pouco o Hulk, eu faço ele sentar e eu fico segurando ele por aqui. Porque eu tenho o maior controle dele. E a Fernanda até me disse que o cachorro, às vezes, quando a gente faz esse toque no pescoço, parece que ele se sente um pouco mais sensível. Eu não estou puxando o pescoço, eu não estou machucando. Eu só seguro ele por aqui. Daí ele sabe que ele tem que ficar um pouco mais contido. E até mesmo os dois em casa, a Gaia quer roubar um brinquedo do Hulk, o Hulk quer pegar alguma coisa que não deve, eu puxo ele por aqui. Porque senão eu ia puxar por onde? Pelas orelhas? Pela bunda? Não, não vou fazer isso. Isso aqui tem facilitado muito a minha vida. Eu tenho deixado ele com isso aqui para poder monitorar melhor. E esse aqui é o peitoral antipuxão. Muita gente não sabe como usar esse peitoral. Não é difícil. Ele é fácil. Vem cá, Hulk. Ele tem aqui, ó, a gente abrindo. O que vocês vão ter que saber? Essa aqui é a tira cinza. É a maior tira, tá? Essa é a tira que vai passar por trás do cachorro. Vem cá, Hulk. Aqui, ó. Estão vendo essa parte aqui? Aqui é onde vai prender a nossa guia, tá? Então o que eu faço? Eu já deixo isso aqui sempre pronto na minha casa. Porque eu sempre vou saber que essa vai ser a parte que vai ficar no peito do cachorro. Entende? Aqui vai sempre no peito do cachorro. Então eu já sei. Peguei o cachorro, isso aqui vai no peito. Entra pela cabeça. Rodopia. E prende lá do outro lado. E lembrando da dica que vocês podem dar uma costuradinha aqui, ó. Se quiserem. Para não ficar abrindo, vocês podem dar uma costurada. Aqui, ó. Nesses dois pontos aqui, vocês podem costurar se quiserem. Porque tem alguns cães que ficam querendo morder isso aqui. Então com a Gai, eles me deram a orientação de costurar para que ela não ficasse querendo rasgar. Vai entrar pela cabeça, tá? E agora tira cinza. É a tira que vai passar por trás aqui, ó. Da patinha dele, ó. Por trás da pata. Vai girar por baixo da barriga. E vai prender aqui. E ainda tem a tranca de segurança. E esse peitoral tem ajuste em todos. Tem ajuste aqui, aqui. Tem o ajuste na tira que passa aqui por baixo dele. Entende? Então eu tô passeando com ele. Fez encrenca, eu puxo ele aqui, ó. Dá uma seguradinha nele aqui. E esse é meu kit. Cheguei em casa. Tem a tranca de segurança, ó. Que é muito fácil. Tranca e destranca. Então agora, quando eu chego do passeio, eu só abro. Retiro. Pela cabeça. Que tem alguém que tá cansado. Retiro pela cabeça. E eu vou ter meu kit pronto pro próximo passeio. No próximo passeio, vão lá, pum, bota pela cabeça, fecha por baixo. Por que que eu uso esse peitoral? Pode não ser o mais bonito em termos de estampa do mercado. Mas ele é fácil de colocar. Eu tenho criança em casa. Criança não. Eu tenho um filho de 13 anos. E se ele ver um peitoral que é muito complicado de colocar, ele vai dizer, não vou colocar. Aí ele vai querer botar uma guia única, uma coisa mais fácil. E como a gente tá com um adestramento positivo e as coisas que a gente tá fazendo, a orientação que a gente tem é de usar o peitoral antipuxão. Esse pra mim é o modelo mais simples e mais fácil de colocar no mercado. E é por isso que eu tô trazendo eles pra vocês. Porque realmente ele é muito simples. Qualquer pessoa coloca. Vocês viram aqui. E a gente escolheu eles na versão rosa e blue. E esse aqui é o peitoral tático. Ele tem finalidade pra cães que estão em treinamento, pra cão inclusão, cão guia, cão da polícia. E também eles dizem que a gente pode usar até se quiser, só que o cão fique bonitinho pra passear. Porque realmente é uma coisa muito legal. E aqui a gente poder personalizar. Isso aqui sai, ó. Então a gente puxa, ó. Isso aqui sai. E a gente pode fazer velcros que tenham o nome do cão. Ou que digam, é entreinamento. Rosa e blue. A gente pode inventar o que a gente quiser. E ele também é muito fácil de colocar. Porque a gente tem que prestar atenção, que eu tive um pouco de dificuldade. Essa é a parte que vai na cabeça do cão, ó. Tá? Vai na cabeça dele. E a gente não vai precisar ficar abrindo e fechando toda vez que colocar. A gente... Isso aqui é uma tira de velcro enorme, tá? E a gente vai pegar essa tira e já vai deixá-la fechada, fixa. Tá? Então toda vez que eu for colocar no Hulk, eu não vou abrir essa tira. Eu já abri e fechei uma vez. Eu vou colocar isso aqui pela cabeça dele. Vocês têm uma noção? Esse aqui é o peitoral G. E eu tô achando que o G tá grande nele. Eu acho que pro Hulk, esse peitoral tático teria que ser o M. Aí essa tira aqui, ó. Ela vai passar por baixo da barriga. Olha a barriga pesada. Ai! Ai! Ô Hulk! Vai passar aqui, ó. Vai ficar bonito, Hulk! Tá? E a gente vai ter ainda mais esse velcro pra garantir a segurança. Tá? E tem todo esse apoio aqui que a gente pode usar pra segurar. Crianças que têm dificuldade seguram um cão aqui. Se a gente quiser levantar. Às vezes tem cães que têm dificuldade, alguma coisa de desplasia, dificuldade de levantar. Isso é uma coisa que ajuda. E depois pra tirar, a gente só abre aqui, retira. E pra abrir a gente tem que apertar aqui e dos lados. O kit da Gaia segue a mesma lógica do kit do Hulk. Senta. Espera. Eu também uso a coleirinha de pescoço. A Gaia também tá com a coleirinha tamanho G. Como eu falei pra vocês, tem a regulagem. Eu não gosto que a coleira fique apertada. Ela fica bem, olha aqui, gente. Bem floxinha. Tá? Tem a trava de segurança. E serve pro mesmo propósito. Vou mostrar o peitoral. Peitoral pink, mas muito pink. Bem rosa, bem perua. Bem do jeito que a gente gosta. Esse aqui é o médio Gaia. Então, pra Gaia, o que eu fiz? Eu comprei um médio, desde pequenininha. E ajustei ele no mínimo possível. Agora, ela continua usando o médio. Mas daí ela usa no ajuste mais folgado que tem. E eu acho que é super bom eu dar essas dicas pra vocês de tamanho. Porque realmente a gente nunca sabe o que tamanho comprar, né? Aqui a gente pode dar os dois pontinhos pra não ficar isso aqui abrindo, tá? Aqui é onde vai prender a guia. Nós já podemos colocar nela já pronto o set. Entra pela cabeça, tá? Aqui, ó. Tá vendo, gente? Pra ele não ficar aqui, ó, folgado. Porque o que é onde tração? Puxa e ele acende. A gente pode costurar aqui, ó. Porque às vezes, quando isso aqui abre, fica pegando aqui na boca o cachorro quer comer. Então, por isso que eu costurei o dela. Aí, o que é importante vocês verem, é que isso aqui passa pela barriga aqui, ó. Na parte das patinhas. E prende aqui. E a gente faz a tranca. Vem cá, Gaia, vem. Vem. Gaia, vem. Vamos passear. Vem. Aqui, ó. Senta. Senta. Isso, muito bom. Ai, que essa amosa, passeadas e flor rosa. E com kits e todo o poder rosa. Amei, assobia e vê se ela vem. Estamos aqui com o Giga Vlog. Vai passear com o teu cachorro. Tocando terapeuta. Assobia pra ela, vê se ela vem. Então, gente, a palavra é assobiar ou é assoviar. Vai assobiar pra ela, vê se ela vem. Eu aprendi que a palavra seria assobiu, assobiar. Mas eu não sei assobiar, eu só sei assoviar porque só sai vento. Não sai, eu não sei fazer. Vai. Sim, eu tenho um cachorro que não sei assobiar, eu só sei assoviar. Não sei, não sei, eu não sei. Então faz, tu. É. É que é que quando eu fico com a sua risa é meio difícil. Não dá, calma. Tu também não sabe. Não, é que eu tento mexer, só que eu fico meio suado, ó. Calma, você respirar? E ainda tá tirando sarro de você. Tá tirando sarro, é meu grande defeito. Eu tenho dois cães e não sei chamar eles com assobiu. Eu não faço, nem assobiu. Eu chamo Gaia, vem. Hulk, vem. E eles vêm, né Gaia? Tanto que eles atendem mais por Gaia, vem, Hulk, vem do que assobiu. Não adianta nada saber assobiar. Eu já assobi aí pra eles e não aconteceu nada também. É, porque eu não sei assobiar, não sei assobiar, então... Não sou periquito. O peitoral tático na Gaia, vocês vão ver que legal. Tático. O tático, que ela vai virar espiã 007. Isso aqui eu deixo sempre, tá? Não esquece, eu deixo sempre, porque pra... Eu tô achando muito bom usar isso aqui, né? Esse aqui também é tamanho G, que eu tô achando G grande pra Gaia e pro Hulk. Eu acho que pra eles tem que ser o M. Ó, olha que lindinho em vermelho. Já que esse aqui não tem rosa e blue. Isso aqui da mãozinha é bem legal, sabe? Aqui, ó. Vem. De poder segurar aqui uma criança com necessidade. Poder segurar, nós vamos dar isso aqui de presente, sabe pra quem? Pra Tiffany. Hulk! Eles vão dar de presente isso aqui pra Tiffany, Daninha. Né? Né, minha goia? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ver a guia, o peitoral e a coleira que o Hulk e a Gaia estão usando e realmente o que a gente usa com eles no dia a dia. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Sigam a gente no Instagram, rosa e blue. No Instagram, Hulk underline golden. Peçam pra toda a família se inscrever no canal. Pro vô, pra vó, pra tia. A gente tem que chegar nos 100 mil até o final do ano. Vocês têm que nos ajudar. Então, confere lá também. Se vocês gostaram das guias e coleiras, confere tudo lá no nosso e-commerce, que é o www.roseblue.com.br. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que realmente a gente tenta colocar aqui pra vocês as coisas que a gente realmente usa e mostrar pra vocês como usar. Beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Senta, espera. Agora, me diz por que que esse ladinho da boca tá desse jeito. O que foi? O que foi que tu não gostou? Não, não. Não pode pegar. Espera. Autocontrole. Não, não. Não vou dar. Ok. Muito bom. Muito bem.